Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês qual aplicativo que eu uso pra remover objetos e pessoas das fotos. E pra quem ainda não me conhece, meu nome é Daiane, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui pra receber mais dicas como essa. Me segue também lá no Instagram, que por lá eu trago diariamente muito conteúdo pra ajudar vocês que estão começando a empreender na internet. O meu arroba tá aparecendo bem aqui em cima pra vocês e tem o link aqui na descrição também. Então termina de ver esse vídeo aqui e depois já vai lá me seguir. Então sem muita enrolação, já vamos lá pra tela do meu celular que eu vou mostrar pra vocês qual aplicativo que eu uso e como que eu faço pra remover objetos e pessoas indesejadas ali da minha foto, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Tô aqui na tela do meu celular, tô aqui na minha galeria, tá? E aí, antes de mostrar o aplicativo pra vocês, vou mostrar pra vocês como que eu faço quando eu tô com uma pessoa que eu sei que não tem muita habilidade pra tirar foto. Eu estava com a minha mãe hoje na praia, ela queria tirar foto pra mim, então eu pedi pra ela gravar, entendeu? Porque aí, geralmente quando a pessoa não tem muita habilidade, ela acaba tirando foto na hora errada, na pose errada e tal. E aí, nesse caso, eu peço pra pessoa fazer um vídeo, porque aí depois eu venho e tiro o print do momento que eu quero e da hora que ficou melhor, entendeu? Então eu vou tirar o print aqui nesse momento, tá? E agora eu vou lá pro aplicativo pra mostrar pra vocês como que você vai remover essa mulher aqui no fundo e essa sombra da minha mãe aqui também. Vamos lá! Então o aplicativo que eu uso pra remover objetos, pessoas, manchas também, imperfeições, é esse daqui que é o Photoshop Fix, tá? Vou deixar o nome aqui também do lado pra vocês. E aí você vai abrir ele aqui, né? Vai vir aqui nesse sinal de mais, tá? Aqui eu vou clicar em no meu iPhone, clico aqui e venho aqui em recentes. Prontinho, vou pegar aqui a foto que eu quero e vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui, olha, em cortar, né? Porque era um print e eu já vou deixar aqui certinho no tamanho que vai lá pro Instagram, que é esse daqui, ó, 4 por 5. Vou centralizar ele aqui certinho, deixar do tamanho que eu quero e pronto. Confirmo aqui na parte inferior direita, tá vendo? Certo? Agora eu vou vir aqui, olha, em retocar, certo? Aí aqui eu vou aproximar aqui, então, a tela. Vou chegar aqui pertinho e vou dando alguns toques, tá vendo? Nessa mulher e no cachorrinho aqui pra remover, tá vendo? Rapidinho, já removi, vou passar aqui, olha, pra ajustar aqui essa marca, né? Da praia. Pronto, vou aproximar um pouquinho mais pra tirar o cordãozinho aqui do cachorrinho. Sei lá, coleira, né? Coleira, pronto. E agora eu vou remover aqui também a sombra da minha mãe, pra não ficar essa sombra aqui. Olha só, gente, rapidinho. Ficou perfeito, não dá nem pra imaginar que tinha uma sombra, que tinha mais pessoas lá no fundo. E aí, gente, quando for uma mancha menor, algo que é menor, assim, na imagem, você aproxima mais a tela, tá? Você dá um zoom pra remover. E quando for um objeto maior, você deixa mais distante. Então, nesse vídeo aqui, é isso mesmo que eu vou mostrar pra vocês. No próximo vídeo, eu vou mostrar como melhorar a qualidade dessa imagem, até mesmo porque ela é um print de um vídeo, né? Então, a imagem não fica muito boa. E no próximo vídeo, eu mostro pra vocês qual aplicativo que eu uso pra melhorar essa qualidade, tá? Agora, vamos salvar essa imagem aqui na galeria. Então, você vai clicar nesse botãozinho aqui, tá? Pra salvar. E vem aqui no salvar no rolo da câmera. E pronto. É só isso, gente. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se te ajudou, não esquece de deixar aqui o seu joinha e se inscrever no meu canal. E eu já vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.